Não, nós temos a grande diversidade como animais terrestres, aéreo e aquático, doutor. Todos os animais são assim? Não. Todos os animais têm essa característica. Bem, o doutor não vai me falar que uma ave é um aquático. Ô rapaz, está me complicado qual aquático é? Nós temos terrestres, aéreo e aquático, doutor. E qual animal aéreo é esse que você conhece, animal aéreo? Nós temos as aves, são aéreos. Não, são aves, não são aéreos, são aves. E mesmo a ave é na terra, ela não fica toda hora lá no ar, não. Ela dorme onde? Dorme no ar. Sim, mas é considerado aéreo porque ela voa, ela... Não, mas só por fato de você voar, não pode já te classificar como um animal aéreo. Quer dizer, eu sou piloto, já sou um animal aéreo. Não, não é por ali. Ele dorme aqui na terra. Você tem que compreender isso, não vamos agora criar aqui e inventar diversidades que não há. O cão nunca foi um animal aéreo, nunca foi um animal aquático. Você nunca viu um cão a nadar? Já, já. Então o cão quando está a nadar, torna-se um animal aquático. Quando sai, volta a ser terrestre. Não, isso não é possível. E atendendo a classificação dos seres vivos e o grande homem... Mas o cão pode ser um animal aéreo, pode ser um animal aquático, basta dar a situação em que se encontrar. Mas o cão não voa, doutor. Nunca será um animal aéreo. Não, atira ainda um cão do terraço para ver se você não vai ver ele voar. Vai voar. Só que ele atira rápido, mas voa.